Uau! Uau! Portanto, Netflix Barbarians. Primeiro episódio. A intro da série. Não é a intro dos episódios. Os primeiros planos que eles nos apresentam... Uau! Automaticamente fiquei hooked. Foi tipo... Ok, I gotta see this. Porque claramente isto não vai ser o início. Portanto, isto vai ser o panning out de alguma coisa. Eu quero ver isto. E depois, o primeiro episódio decorre todo. E eu fiquei reticente. Sabe? Porque ele foca-se em várias personagens. Mas dá ênfase a uma personagem que é a Thuc Nelda. E eu fiquei naquela. Ok. Pronto. É mais uma Shield Maiden em Emergência. Porque a cultura pop diz que elas existem. Portanto, isto vai ser sobre ela. Mas ok. São seis episódios. Eu vou ver isto. Depois aparece o segundo episódio. E a Jenna... Oh! Que é grande plot twist, meu! This shit is good. Ok. Afinal, não é sobre ela. É sobre eles. I like this. Depois veio o terceiro episódio. E veio o quarto episódio. What? E assim sucessivamente. E no sexto... All hell breaks loose. Breaks loose, aliás. E começamos... Eu, pelo menos, agora, olhando em retrospectivo, é assim. Ok. As personagens no primeiro episódio. E tudo bem que tem uma time frame que não é explícita. Explícita. Mas não quero acreditar que se passou algum tempinho bom. Digamos. E é incrível como as coisas se processam. Como as personagens evoluem. E em específico a Thucsonelda. E eu já estou bastante saturado de... Shield Maidens existem. Ponto. Porquê? Porque estão mulheres têm que ter empowerment. Puto. E não é assim tanto. E eu vou deixar na descrição o link para o meu podcast. Onde eu discuto, de facto, Shield Maidens. E a existência delas. Fatos históricos e isso tudo. E até a associação que elas têm com as Valkyrias. E com a deusa Ferreia. Ferreia? Ferreia. Portanto, já. Mas não obstante disso. Guys. A série trata os povos proto-germânicos. E os romanos. E a rebellion. Desses povos proto-germânicos. De tribos. Isto. Estes seis episódios. É a rebelião deles. A ganhar forma. Eles a unirem-se. E a irem contra os romanos. E. Pá. Os planos são lindos. 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 Eu quando a Netflix me sugeriu isto. O primeiro pensamento que a ti foi. Isto é uma cópia barata de Vikings. Só para aproveitar o hype da coisa. Sabem? Como vai ser agora a última temporada. E tipo. Eu vi de facto. Pá. Porque sou um catsecker purista. E quanto mais conhecimento já tiver. Sobre estes povos proto-germânicos. De alguma espécie. Eu quero tê-lo. Foi a mesma coisa que me levou a ver Norseman. Portanto. Eu quando comecei a ver esta série. Vinha com expectativas. Calhar mais baixas do que deveria ter. E esta série termina. E já foi confirmada uma segunda temporada. E isto é incrível. E depois esta série tem pequenos pormenores. Que são muito para mim. Foram muito 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 bons. Por exemplo. Os atores romanos. Os que têm digamos papel. São todos italianos. Para todos terem a fonética correta. Para falar em latim. Porque é suat. Os romanos aqui todos eles falam latim. E não é o latim. Actual. É o latim. Mais morto. Que o que está morto hoje em dia. É mesmo o latim digamos quase original. E é muito muito fixe. E depois. Mesmo as práticas. Destes povos proto-germánicos. Também estão feitas com muito respeito. Com muitos pormenores. Por exemplo. Odin. Não é Odin. É Woden. E Thor. Por exemplo. É Thunard. Que são os nomes mesmo mais antigos. Também falo nisso no outro episódio do podcast. Mas. Olha os quinhentos. Portanto. Guys. É uma série pequena. Episódios de 45, 50. Uma hora. Vale doer a pena. Mesmo não olhando aqui para as coisas de. De. Aça de Sorbena do género. É uma série incrível. De timepiece. Daquele tempo de romanos contra povos. E depois está tudo muito bem feito. As armaduras. Tipo. Os settings. E meu. Está mesmo incrível. Eu nunca esperei que esta série fosse ter esta qualidade nesse sentido. Porque nós vemos aquilo e é assim. Isto de certeza. Que foi mesmo construído. As casas em que eles estão. De certezas foram construídas. As armaduras. Pá. Obviamente não devem ter aqueles mil quilos que elas costumam ter. Costumavam ter. Mas de certeza que estão feitas com um material. Que também não vai analisar. Mal feito. Pá. Vejam. É mesmo incrível. Vale mesmo muito a pena. Foi daquelas séries que me surpreendeu imenso. Portanto. Mal traçado. Se curtir o vídeo. Like. Se não curtir o vídeo. Se curtir o vídeo. Se curtir o vídeo. Se inscreve o vídeo. Se inscreve o canal. Se inscreve o vídeo. Se inscreve o vídeo. Fica em casa. Boa tarde.